E aí família, bem-vindos ao canal Mozvlogs, para quem não é inscrito pode se inscrever aqui no canal e não esqueça família que ativar o sininho aqui embaixo para fazer todos os meus vídeos que saem aqui no canal e compartilhar os vídeos família com amigos, famílias, sobrinhos, vizinhos, não esqueçam família compartilha sempre os vídeos família, compartilha nas redes sociais, nos vossos facebook, nos vossos vídeos compartilha os vídeos aqui do canal família, e é o seguinte família, como vocês viram e viram no título do vídeo família vou falar hoje de um aplicativo supostamente fake, um aplicativo fake família, um aplicativo fake que vai dar de falar em redes sociais, vai dar de falar praticamente em todos os sítios, em todas as jornais falam também de falar, um aplicativo que família, que eu também fiquei surpreendido quando vi o aplicativo achei algo interessante, mas quando entrei lá para descobrir e descobri que o aplicativo família era fake o aplicativo era fake, então para quem quer saber o nome do aplicativo, tem curiosidade de saber, se vocês verem aqui vou deixar o nome do aplicativo aí no link da descrição que é Network Movetel o nome do aplicativo chama-se Network Movetel então família, hoje família, vou falar sobre como o aplicativo foi feito e vou falar dos gelos do aplicativo falar dos gelos do aplicativo e como esse burlador, esse ladrão como chamamos aqui mas muitos aí em Brasília e outros países conhecem isso por hacker, vamos dizer assim família, o hacker como o hacker conseguiu produzir um aplicativo, vamos explicar como ele consegue burlar as pessoas perante o aplicativo supostamente da Movetel, então família, é isso, primeiro ponto que eu vou analisar família, vocês sabem que os aplicativos da Movetel, todos funcionam através das desmóveis, não tem desmóveis ligados ao aplicativo, não funciona um dos pontos desse aplicativo família, vocês estão vendo aqui a imagem, um dos pontos do aplicativo sem desmóveis, sem desmóveis tu podes usar o aplicativo, sem desmóveis tu, sem desmóveis, sem desmóveis família, para de pensar, vocês são grandes, vocês são crianças família, como é que um aplicativo funciona sem desmóveis, como é que o aplicativo da Movetel está funcionando sem desmóveis, como assim família não é possível, não é possível e aí a segunda coisa, a família do aplicativo ficou estranha, aquelas propagandas que aparecem ali por cima, aquelas imagens, aquelas, aquelas takes que aparecem ali da Movetel, que aparecem por cima a família, eu achei muito estranho porque a Movetel, quando faz algo, faz o aplicativo, faz algo perfeitamente, por exemplo, ele é uma empresa a família não pode fazer alguma coisa de brincadeira, aquilo é uma empresa, eles fazerem, aí eu passei perfeitamente, como é que aquela imagem aquele vídeo, aquele mini-tech que passa ali em cima, só passaram quatro fotos, cinco fotos, imagina, a Movetel é um adocativo deles, lá são muitas propagandas, põe muitas coisas, tem alguma Movetel, muita coisa, não põe aquilo só e veja uma coisa no aplicativo família, ela não vai ativar, 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 ativar aqui em baixo como eu falo, você já quer fazer para cima, para ir no último mil e verbo, até os megabytes e os saldos que pagaram, não a gente vai ir para cima, o aplicativo família, você vê os aplicativos, o aplicativo é estático é um aplicativo, não é um aplicativo parágrafo, você não deixa nem para olhar, você nem vai para lugar nenhum é um aplicativo fixo, estático, então, ou é uma das coisas, isso família, família, o que vou explicar agora agora família, temos alguma programação, eu família, praticamente, estou falando isso, estou começando a estudar programação, então, estou agora no tipo de linguagem, eu já defiquei esses problemas, porque eu estou a estudar os tipos de linguagem da programação, perante os tipos de linguagem que aprendi, a partir da linguagem, CCC+, podemos criar alguns aplicativos para o computador, como exatamente, para Android e iPhone, como é possível isso família? é possível, através de você, a linguagem CCC+, temos base de um aplicativo, já supostamente criado, já depois, convertemos para linguagem Java, que é para o aplicativo poder funcionar, vocês sabem, família, todos os nossos de Android, qualquer aplicativo que vocês passam na PlayStore ou onde, é acessado através do Java, só que vocês conhecem o aplicativo no WhatsApp, é porque, se o aplicativo não foi feito em Java, família, esquece, não vai usar, além de ser a outra linguagem, não vai ser possível, você tem que passar, tem que converter em Java, com o telefone de Android, dá acesso a Java, além de outros sistemas, além de ser Android, família ok? é isso, então, pelos meus estudos, da maneira que eu analisei o aplicativo a linguagem que ele usou para criar o aplicativo, chama-se CCC+, e ele converteu em Java o aplicativo por isso que o aplicativo, é o aplicativo estátil, não é o aplicativo que tu não és, tu barras a barra para cima, tu viras para baixo, tu viras para o lado, é um aplicativo com padrão ou com um banner parado, é como se a irmãs tivesse parado, só era só clicar ali, cada clima que tu fazes, é como se tivesse a clicar no número, a enviar automaticamente o crédito para o número da tal pessoa, de novo, só que ele ali, é vejado por o código da recarga, ou o número da tal pessoa, tu conseguiu enviar o código, ele ali só pôs o código da recarga, o código da móvel para enviar o crédito, então logo tu pintas cada botão de ativagem, automaticamente entra no código, e logo automaticamente retira o valor da sua conta, é que retira o seu crédito, o seu telefone, então família, em seguida, como ele conseguiu produzir essa família? Ele fez isso usando um computador, usando linhas de comando, é possível aplicativo, é tão fake, tão fake, se você for uma pessoa, esperta mesmo, experiente, você consegue ver o aplicativo, é fake, 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 não é um aplicativo bem elaborado, não é um aplicativo, então família, então família, eu venho já relatar sobre este assunto, família, então fazendo isso, é normal que tu veja que o aplicativo, tem vários tipos de erro, tem vários tipos de erro que o aplicativo, normalmente, se fosse um aplicativo que direct, é um aplicativo, não é que ter na Play Store, na Play Store tu não encontras de aplicativo, agora tu não encontras na net, eu não consegui baixar o meu aplicativo para testar o aplicativo, eu tive que entrar no Google, escrever, Network Move, terão aparecido o aplicativo em alguns sites, e os sites que eu vi, eram sites, já sabem, duvidosos, maliciosos, né pessoal, tentei pesquisar na Play Store, não, aplicativo não existia, me dava outros aplicativos, mas não era aquele o que eu queria, não sei se você ia entrar no Play Store, elas conseguiam pesquisar, não sei se era disponível na Play Store, a pessoa já disponibilizou, não sei, então família, seu para falar deste aplicativo, eu digo para vocês, vejo muito no Facebook, no Instagram, no Twitter, muitos moçambicanos, muitos, moçambicanos, de lá das províncias, naquilo que vão apontar, olha que ela amava muito, família, olha que ela amava muito, sobre os aplicativos, olha que foram burlados, quando fizeram aquilo, sabe, desapareceu, não sei o que que é, aconteceu isto, aconteceu isto, família, então família, eu peço, tome muito cuidado a verificar aplicativos que vocês baixam, para ter internet, limitado, ou vocês terem internet de porra, ou terem, ou para menos dados da internet, cuidado família, há muitos aplicativos, há internet fake, família, há muitos aplicativos criados por hackers, só para comer, e estragar, os hospitais flores, vou falar de um caso que aconteceu de uma moça que, uma minha colega, é do nada, o jovem, o nosso colega, disse, ah, tem um aplicativo, para que vocês, rapaz, só vocês, só vocês saem aqui, vão entrar, é para, de porra, internet, não sei o que, deixa eu ver aqui, ah, vocês querem, entram no nosso aplicativo, que vão puder, nem usamos internet, eles ativaram, não sei o que, 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 a moça levou aquilo, aceitou, fez tudo, é ele que fez, mudou o país, não sei o que aconteceu, ela só disse o seguinte, fez aquilo um dia, disse que, pavô, vai estar tudo bem, dia seguinte, o telefone travou, parou, quando ela estava ligado, o telefone estava, noventa por cento, como ela disse, o telefone caiu, estragou, nem caiu, tipo, desligou-se o telefone, não adorou, não adorou, nada, só ligaram-se, adorou, nada, alguém pediu, entendeu, a bateria é igual, nada, o telefone não acendeia, mas a bateria estava bom, então, o que aconteceu, ele levou para um técnico, um técnico, abriu o telefone, desmontou o telefone, apesar que entrou na água, viu que todas as pernas estão boas, e, então, reanimaram o telefone, pôs aquilo, cara sanatória, como Israel, depois, desmontou o telefone, meteu no computador, usou um programa, da Samsung, como o telefone era Samsung, e foi editado, que no sistema do Android, nesse caso, tem um vírus, malicioso, que faz com que o telefone não ligue, não faça nada, até retiraram os vírus, mas, e o vírus, família, estava lá no router do sistema, no root do sistema, não estava qualquer router, não é família, no root do sistema, o vírus estava lá, família, ela teve que pagar, não sei quantos, o que pagou lá, que para conseguir, ele levou o telefone, ela parou, daí, ela aprendeu a lição, que qualquer aplicativo que ele dá, ela já não estava no telefone, família, é muito, a piora, se não os telefones, que temos aqui em Moçambique, que, pá, fizeram os telefones, comprando na rua, comprando os telefones roubados, então, aqui, dificilmente, tem um ativismo instalado, dificilmente, alguém fala sobre o telefone, é isso, família, então, família, também, muito cuidado de usar esse aplicativo, quem é o aplicativo, família, é fake, quem é o aplicativo, é fake, tomem cuidado, o aplicativo é fake, família, e, se você ainda não usar o aplicativo, e, às vezes, o aplicativo é fake, todo o seu cliente do telefone vai desaparecer, família, tomem cuidado com o aplicativo da Movetel, só para sair daqui, família, para dar esta informação, para que vocês fiquem informados, e terem cuidado com o aplicativo da Network My Movetel, família, e, então, este foi o vídeo de hoje, família, não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o like, que vocês estão amandando muito com os likes, família, e compartilhe os vídeos, família, peçam aos seus vizinhos, amigos, colega, para se inscrever no meu canal, não custa nada, família, se inscrever no meu canal, então, pediram, só ir lá, clicar no botãozinho vermelho, não custa nada, família, eu peço para se inscrever no meu canal, não custa nada se inscrever no meu canal, então, família, o vídeo de hoje foi isso, e fui, tchau. E aí